A Thales Leites é um atleta de MMA, já está há um tempo na estrada desde 2003, vindo do jiu-jitsu, oriundo do jiu-jitsu, representante da arte suave, eu sempre represento a arte suave nas minhas lutas, e fiquei um tempo parado, mas estou voltando agora, para quem não me conhece, a galera mais nova que está curtindo o MMA agora, que não me conhece, com certeza vai me conhecer melhor. Agradeço a todos os fãs aí, a toda a galera que sempre me deu força, e os que criticam também, porque faz a gente parar e ver para um outro ângulo para querer melhorar. Cara, então, meu time é a Nova União, como vocês sabem, sempre fui, sempre vou ser Nova União, né, pô, de parceiro de treino aqui, nós temos agora, melhorou bastante, temos vários, temos o Ismael Marmota, o Cachorrão, Rony Marques, o Francimar Bodão, tem o Caio Monstro, e, pô, tem a galera muito boa, tem esse pessoal pesado, tem o Hernani, tem o Felipe Olivier, que sempre ajuda a gente, o Beissão, então a gente tem um material humano muito bom, de 8,4 até 105 quilos, então a gente mescla muito nisso aí, todos com nível de chão excelente, nível de trocação também, então, e a venda não acrescente, todo mundo junto, né. Fazer parte dessa equipe, ter, pô, esses amigos de treino, parceiro de treino, ter o Dedé como mestre, é, isso é fundamental, entendeu? Ah, o que sempre me inspirou é a vontade de vencer, é, o novo desafio, é, vai ser também uma inspiração maior, porque é aniversário da minha filha uma semana antes, eu quero dar de presente pra ela, a inspiração também de estar lutando no Rio de Janeiro, estar voltando pra você no Rio de Janeiro, né, estar lutando na minha cidade e podendo lutar pra minha família e pros meus amigos. Pô, a expectativa melhor possível, eu vi, estive presente no primeiro UFC Rio, teve, é, então, a energia é muito legal, e eu quero estar sentindo isso, né, eu tava vendo lá, os atletas entrando, aquela energia legal, e eu vou estar sentindo isso agora, com aquele calor do, do, do público, com aquela energia positiva sendo passada, que com certeza é, é, é um a mais. Cara, eu sei que meu oponente é um, é um lutador bem aguerrido, não foge da luta, sempre vai pra cima, e não vai ser diferente comigo, nós vamos dançar conforme, conforme a, conforme a dança, e eu acho que essa luta não vai, não vai, não vai aparecer um dos juízes, não. Ele busca a luta, eu também busco a luta, essa luta vai acabar antes dos três rounds, certo. Pô, eu queria agradecer a todo mundo, é, agradecer de coração mesmo, a todas as energias, toda a energia positiva que o pessoal manda, mensagens, e também agradecer aos que criticam, que foi o que eu falei, a gente para pra ver, de outra forma, de um outro ângulo, e sempre trabalhar pra melhorar. Então é isso aí, agradecer a todo mundo aí, conto com vocês lá dia 3 de agosto, quem puder ir, pra mandar aquela energia ótima, quem não puder também assistindo de casa, e a gente sente energia, e pode deixar, eu vou estar lutando por vocês, pelo Brasil, pela nova união, com certeza. Pus! Pus! Pus!